Bota a bola no chão, domina Pirlo, joga mais centralizado com o autor do gol, André Apolli, ele limpa, a bola chega na frente para Aquilano e o goleiro saiu para fechar o ângulo, volta! Gol, Gilardino para a Itália, aumentando, fazendo 2 a 0 aos 33 minutos, você viu Balotelli, jogador que hoje não está relacionado, batendo palmas, aplaudindo, bom lance ofensivo criado pela Itália, de Apolli, para Dilardino, para Aquilano e na sobra do goleiro, o faro do artilheiro, Dilardino festejando com a sua torcida, ele que atua no Bolonha, mandou para o gol, Itália 2 a 0. Isso aí, Simontini fez uma grande defesa no primeiro chute do Aquilano e que precisa fazer esse gol, está doidinho de fazer o gol, claro que teve o faro do artilheiro, Dilardino foi e fez o segundo gol para a equipe italiana.